O primeiro-ministro Tarumat Andruak preside a reunião com a Comissão Interministerial onde discute com a nova medida de prevenção no controlo sobre o Covid-19 no ANCOF. O primeiro-ministro Tarumat Andruak preside a reunião com a Comissão Interministerial onde discute com a Comissão Interministerial e a Coordenação da Implementação onde discute com a nova medida de prevenção no controlo sobre o Covid-19. Primeira-vice-primeiro-ministro Armanda Berta Rateten governou sem ralo o esforço ou defute medidas saídas de Macbeth Loury Timor-Leste para a situação normal. Durante a vacinação, a vacinação não é, mas durante a Loury ela implementou o semestre de saúde no território Larental. A campanha, a associação da vacinação não é importante, no Timor-Leste, para a Tabele, Rare e o nosso atingimento vai 70% para a Tabele, sem normalidade. Então, quando o governo vai fazer a vacinação, para a Tabele, Rare e a Cabele, Rare e o nosso atingimento vai ser uma estratégia para a medida de ser bem, mas que a Tabele é uma normalidade. A normalidade é uma normalidade, então, a gente vai fazer a vacinação, para a Tabele, Rare e a Cabele, Rare e a Cabele, Rare e Rare, para a Tabele, Rare e o nosso atingimento vai ser uma vacinação especial. O vice-primeiro-ministro de Masatuta durante o governo implementou uma medida sobre a prevenção do Covid-19. A nessa foi o apoio do empregador no implementador Sira, no nosso apoio se está básica. Leopoldina de Carvalho, Ferdi Soares, ZMN.